Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, convidando vocês para hoje, isso mesmo, dia 14 de junho do ano de 2022, às 19h, uma live especial sobre nada mais nada menos Cigana Rosita, isso mesmo, irmã do Cigano Igor, isso em homenagem e comemorações à data de Cigano Igor, dia 24 de junho, eu disse para vocês que faria algumas lives relacionadas à família espiritual do Cigano Igor, é ou não é? Isso mesmo, mas antes de eu adentrar nesse vídeo, não esqueçam de se inscrever, acionar o sino de notificações e deixar um like para, além de ajudar o blog e o canal Entidades Ciganas da Umbanda na divulgação da causa da Umbanda para o mundo todo, vocês também serem avisados da nossa live de hoje. Bom, eu já abordei vários vídeos curtos sobre a família espiritual do Cigano Igor, né? Tem vários, deixei, vou deixar alguns aqui na descrição desse vídeo no modo aleatório, mas tem um especial que vou deixar em primeiro lugar, que é esse vídeo aqui, ó, tá vendo aqui? Que é o vídeo sobre a Cigana Rosita. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo primeiro hoje, é um vídeo curto. Para entrar na nossa live de hoje às 19h, já sabendo um pouco sobre a Cigana Rosita. Sabendo um pouco sobre a vida do clã do Cigano Igor, porque virão mais vídeos, tá? Cigana Sarita, Cigano Pablo, toda a família espiritual do Cigano Igor. Estará vindo em outras lives até o dia 24. Então já vai dar uma olhadinha, já vai aprendendo um pouquinho na nossa live de hoje, nós vamos abordar, gente, o que tem de procurada sobre a Cigana Rosita aí, que pelo amor de Deus, vamos copiar e colar, assim, que às vezes chega a dar uma dor na alma. Ah, antes que falem alguma coisa, não, não sou o detentor único de toda palavra, de toda a verdade, só eu, digam amém pra mim. Não, com certeza não. Mas eu tenho mais de 40 anos com o Cigano Igor, Clã do Cigano Igor, Cigana Sarita, Rosita, Nissa, toda a família, né, Pablo, Natan, a Cigana Esmeralda, toda a sua linha espiritual já atua há mais de 40 anos. Então, e fora que eu tenho 50 anos de idade, mais de 30 anos de religião, a gente aprende alguma coisa, né? E foi em busca da verdade verdadeira sobre eles, né? Como já contei na história sobre a vida do Cigano Igor, eu com uma das, o meu falecido tio, né, o Emílio da Oxum, era babalô de chá, pai de santo, tio de sangue, tá, família. Irmão de santo dele, o falecido Pedro, tinha uma filha de santo, que era Cigana, 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 não é? Médio que incorpora Cigana, não, Cigana mesmo, acampamento. Ela casou, tudo, saiu do acampamento e acabou continuando o culto, né, os ancestrais na nossa religião. Então, eram muitos sábados e domingos de conversas, trocas de conhecimentos, e ali ela veio me trazer. Ali eu tive um bom conhecimento sobre a vida verdadeira do Cigano Igor, para quem é cigano. A vida verdadeira da Cigana Rosita, relacionada a quem é cigano. Aquela ensinamento da tenda cigana, aquelas coisas assim, né? Então, eu não aprendi do copia e cola aí na internet, que muitos fazem. E fora também o meu contato com o meu cigano. Quem não sabe, eu sou médium clarividente. Basicamente, o meu amigo imaginário é o Cigano Igor e o Cigano Marabou, meus dois amigos, né, entre aspas, imaginários, dependendo do ponto de vista de quem está vendo esse vídeo aí. Tudo o que eu falo, escrevo através do que eles falam. Então, se ele falou, né, quem vai discutir, conta. É a mesma coisa que eu contar a história da minha vida para vocês aí. Eu contar agora, né, a história da minha vida. E, posteriormente, vir alguém, uma outra pessoa qualquer, vir e contar. Não, a história que o Emerson contou sobre a vida dele está errada. A história da vida do Emerson, uma pessoa que nunca me viu na vida, não sabe nem quem sou eu. Não, a história da vida do Emerson é assim, assim, assim. Então, basicamente, é a mesma coisa, né. Então, convido vocês hoje, de aderir... Ó, quem está vendo esse vídeo hoje, agora, é o dia 14 de junho de 2022. Tá bom? Bom, este vídeo é um convite para a live de hoje, dia 14 de junho do ano de 2022, a uma live exclusiva sobre a cigana Rosita, irmã do cigano Igor, aonde nós trocaremos conhecimento. Eu não vou chegar na live, vou dizer, é só o que eu digo, amém, mas também não vou aceitar que ninguém chegue assim, ó. É o que eu digo, amém. É a troca de experiência e de conhecimento. Este é o mote principal da nossa live de hoje, trazer o conhecimento. Formatar um conhecimento conjunto, um entendimento conjunto, óbvio que nunca vai ser sempre a mesma coisa que todo mundo pensa, leu, aprendeu ou conhece. Com certeza não, né. Se nós chegarmos a uns 90% de entendimento, já está ótimo, 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 né. Isso com certeza, tá. Espero vocês então hoje, não esqueçam de ver este vídeo que eu deixei, a sugestão aí em cima sobre as ciganas Rositas, outros vídeos também. Galerinha, quando vocês procurarem, por exemplo, ciganos, vamos cuidar uma coisinha aqui. Eu vou dar o exemplo do meu clã aqui. Como assim eu tenho vários outros ciganos, tá. Se eu falar assim, ó, hoje, pessoal, falarei sobre o cigano Igor e o seu clã. O clã do cigano Igor é Cigana Sarita, Cigana Rosita, Cigana Anissa, Cigano Pabllo, Cigano Natan, Cigana Esmeralda. Então, se vocês quiserem mais conhecimentos sobre o cigano Igor, vejam os vídeos também sobre os outros ciganos que eu acabei de comentar, que são parte do seu clã cigano. Lá no vídeo do cigano Pabllo, eu comentei que Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao clã, né, o vídeo sobre o cigano Pabllo e o seu clã. O clã do cigano Pabllo é o cigano Igor, Cigano Natan, Cigana Sarita, Cigana Rosita, Cigana Nissa e a Cigana Esmeralda. Vocês sabiam que o cigano Igor era filho de Cigano Pabllo com a Cigana Sarita? Viu? Mais um pouquinho eu fiz uma introdução sobre o cigano Igor. E assim, vice-versa. Quem procurar sobre o cigano Pabllo, entre nos vídeos do cigano Igor, porque o cigano Pabllo é o pai do cigano Igor. É óbvio que vai ter comentários extras a mais sobre o cigano Pabllo nos vídeos do cigano Igor. Ou seja, qualquer vídeo de ciganos e ciganas que tem aqui no nosso canal, eu digo o nome do clã deles. Procurem os outros vídeos e no blog, está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, blog, entidadesciganasdaumbanda.blogspot.com Procurem lá também. Lá é o que mais tem sobre os ciganos, tá? Então aí vocês vão conseguir ter mais informações sobre os ciganos. Se vocês vêm aqui por causa de uma cigana e sem querer saber da família dela ou com a história dela, já está errado. O preguiçoso ou a preguiçosa que tem preguiça de buscar mais informações sobre o seu clã cigano, já está errado no caminho espiritual. Nunca vai conseguir conectar-se à sua guia cigana ou o seu guia cigano. E todos os vídeos de ciganos são interligados aos seus clãs aqui no meu canal. Não sei nos outros e não... não estou nem aí em relação aos outros porque eu não vejo, tá? Então, veio atrasos da cigana Rosita? Veja também os vídeos sobre o cigano Igor, veja também os vídeos sobre o cigano Pablo, veja também os vídeos sobre a cigana Sarita, veja também os vídeos sobre a cigana Nissa, veja também os vídeos sobre o cigano Natan e veja também os vídeos sobre a cigana Esmeralda, que lá todos vão ter mais um naquinho sobre a história da cigana Rosita, porque é uma família espiritual. Combinado? Espero vocês então hoje às 19 horas aqui no canal Entidades Ciganas da Umbanda a live sobre a vida da cigana Rosita. Um abraço a todos e a espero vocês às 19 horas.